Opa galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo nesse canal. E é vídeo quarta-feira. Eu sei que é estranho ter um vídeo assim do nada, mas é. Enquanto eu conseguir, eu vou tentar fazer um vídeo quarta-feira e um vídeo sábado. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês gostem dessa nova dinâmica aí. E que pelo menos dê pra deixar por bastante tempo, né? Que é algo que eu acho que não vai rolar até o final do ano, pelo menos. Mas enfim, rapaziada, eu tô aqui pra mostrar um negócio muito importante pra mim. Tipo, desde quando eu era criança, eu sempre quis ter uma fase da hora na minha conta de Geometry Dash. Né, uma collab hosteada por mim e tudo mais. E finalmente, eu consegui fazer isso acontecer com a ajuda de algumas pessoas. Então, eu agradeço imensamente por essas pessoas a terem ajudado a realizar essa collab insana. Então, vamos lá, pra Xalunga Finale. Pra essa collab aqui fazer sentido pra vocês, eu vou ter que explicar algumas coisinhas antes. Caso você esteja no meu server, você provavelmente já ouviu Xalunga em algum lugar. E não, você não tá enganado. Xalunga é um challenge que eu crio, basicamente. Tudo começou quando eu criei Xalunga 1, que era basicamente um challenge bem difícil que eu fiz há muito tempo atrás. Só que, infelizmente, foi deletado pelos servers por provavelmente ter poucos objetos. Ou não sei, só foi mesmo. Eu nunca mais encontrei isso em nenhum lugar. Aí, um tempo depois, eu criei o Xalunga 2. Que era um challenge aí que também era bem difícil. Hoje em dia é mais fácil, mas continua sendo bem dificinho até. E esse você consegue encontrar, tá na minha conta e na minha lista. Aí, depois desse, eu criei junto com os amigos meus o Xalunga 3. Que é um challenge focado em memória. E também é um pouquinho difícil, mas é bem legal, é divertido. Aí, pra zoar no máximo dos memes possíveis que você consegue imaginar. Eu comecei uma collab chamada Xalunga Finale. Que era pra ser o final dessa série. Era pra ser um level normal, sei lá, Insane by Extreme Demon. Só que a decoração nem era pra ser tão boa assim. Era pra ser tipo, ah, faz um level aí só pra terminar o Xalunga mesmo. Só que a collab foi cada vez ficando um pouco mais séria do que o normal. E resultou nesse level incrível que eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu adoro esse level, rapaziada. Então, eu já quero agradecer aqui ao GD Patos, Kalaran, V-Dash, Classic 10, Yellow, Samuka, Nazer e Flap GD. Muito obrigado a todos vocês, rapaziada. Pelo amor de Deus, esse level aqui é incrível. Eu fico muito agradecido. Eu não sei nem como agradecer isso. Mas, enfim, o canal dos participantes vai estar aí na descrição. Enfim, isso daqui tá como Insane porque não tem um rate. Eu espero que receba algum dia. Essa fase aqui era pra ser um Insane Demon, tá? Então, ela é bem difícil. Mas eu ainda acho que vocês, praticando bastante, conseguem passar tranquilo. Pra verificar, eu precisei apenas de 347 tentativas. Então, não é aquele Insane Demon tão difícil assim. Mesmo tendo algumas partes que são bem pé no saco mesmo. Mas é, caso você for tentar passar essa fase aqui, provavelmente vai levar umas mil attempts. Porque ela é focada no learning. Ou seja, você precisa aprender a fase inteira a cada parte a fazer o que... tá ligado? Foco no aprendizado. Então, vamos lá. Já expliquei demais, já deve ter feito. Nossa senhora, muito tempo de explicação aqui foi mal. Mas enfim, vamos lá. Xalunga Finale. E olha que level hype, rapaziada. Tá vendo o bagulho dando loading ali? É, cara. O bagulho é insano mesmo. E caso vocês estejam se perguntando de quem que é essa parte aqui do começo... Cara, essa parte é minha. Eu que decorei. É, até apareceu meu nome ali em cima. Não deu pra ler tanto. Pera aí. Ali vai aparecer bem de fininho ali em cima. Ah... Viu, né? Percebeu? Mas enfim, a minha parte comparado com as outras é bem simples até. Porque, como eu disse, essa fase era pra ser meme. Então, tipo, eu fiz esse layout aqui full no meme. E decorei full no meme também. Daí o que aconteça... Caralho. É isso que dá morar na frente da avenida, rapaziada. Tu tá suave gravando e se assusta com a sirene, assim, do meu amigo. Claro. Mas enfim, como eu havia dizendo... A collab era pra ser full meme. Então eu fiz a minha parte no full meme também. Eu decorei ela na zoeira, tá ligado? Eu não coloquei tanto esforço nela. Mas mesmo assim, eu acho que teve um resultado legal. Então ficaria mais ou menos assim desde o zero. É, tem que clicar bem rápido até. Daí a gente vem aqui pra parte do GD Patos, rapaziada. Vocês conhecem o GD Patos? Youtuber aí de GD que ensina coisas do editor aí. Fazer layout, decoração, não sei o que lá. Vai dar uma passada no canal dele lá, mano. Mas enfim, como você pode ver... Eu disse que a minha parte era muito simples. Deu pra perceber bastante. Essa parte aqui é muito mais detalhada do que a minha. Ela é mais bonita também. Então, tamo aí. Eu gostei bastante do efeito de background que ele colocou. E esses negócios de baixo aí girando, tá vendo? Que inclusive esse efeito deu muito problema. A gente teve que fazer várias adaptações pra isso daí dar certo, tá ligado? Mas enfim, no final tudo funcionou muito bem. Então a parte do GD Patos ficaria mais ou menos assim desde o início. Nice! Curtiu a transição? Rapaziada, o V-Dash ajudou nessas transições aqui. Tipo, na maioria das transições do level ele fez. Então, muito obrigado aí, cara. Você é um grande amigo. E elas ficaram bastante boas também. Tipo, essa ideia do level parar e o cubo ficar todo doidão ali. Foi do GD Patos. Porém, a transição foi feita pelo V-Dash. E agora a gente vai pra parte do Calarão. Que é uma parte muito doida. Você pode ver aqui. Sentiu a loucura desse negócio? Mano, é muito... Essa parte é louca, velho. Essa parte é louca. Tipo, se eu tivesse o louco da cabeça, tá ligado? Eu criaria uma parte assim. E essa parte anteriormente, rapaziada, era muito, mas muito difícil. Tu não tem noção. Eu tive que nerfar ela muito pra, tipo, pelo menos ficar em CN Demo. Mas, cara, no geral, eu adorei esse conceito dos negócios caindo, tá ligado? Eu achei simplesmente incrível, cara. Genial. Essa parte da aranha aqui também é bem diferente. Como você pode ver aqui, os negócios ficam meio que saindo um do outro. Fica, sei lá, um efeito de alguma coisa desenhada. Não sei dizer. E nessa parte aqui, caso você não esteja entendendo nada, tá vendo? Tem vários bloquinhos desenhados dentro dos negócios, entendeu? Então você pode ver aqui que tem um bloco embaixo, tem um bloco em cima com uma interrogação e tem um bloco embaixo ali com um espinho. E nas bordas da bolha também tem uns espinhos, pra caso você, né, acabe tentando sair da bolha e você não consegue. E caso você consiga, vai acontecer isso daqui com você, ó. Tchau. Falou. E tu simplesmente só morre ali embaixo, não tem nada demais. E todos esses blocos aqui tem colisão. Então caso você dê uma moscada aqui, você vai morrer pelo bloco ali em cima. Aqui, ó. Você vai clicar aqui e depois morrer pra esse bloco, porque ele tem colisão. Eu tirei a colisão desse bloco de antes, porque tava muito cancerígeno esse clique. Tipo, não tava divertido, basicamente. Mas enfim, no final eu dei uma balanceada nervosa nessa fase. E ela ficou bem divertida no final. Desde o começo ficaria mais ou menos assim. É, rapaziada, é uma parte difícil. Então caso você tenha bolas para passar esse level, pratique bastante essa parte. Agora a gente vai pra parte do V-Dash, que é uma das partes mais bonitas da fase, na minha opinião. Ele cumpre exatamente o que era pra ser feito no level. Que tipo, uma bagunça. Então você pode ver que tem vários spams de orb. Olha esses espinhos spamados embaixo, tá ligado? Perfeito, cara. É exatamente isso que eu queria. E o que mais me impressionou é que ele fez isso, tipo, em dois dias. Eu não lembro, mas foi muito rápido. E ficou lindo, cara. Eu não tenho nada a dizer. E essa parte aqui, comparada com outras, é mais fácil. Então você não terá muitos problemas em passar ela. Aqui na frente a gente tem uma mecânica nova que ele criou. Que eu achei bem criativa. Que é assim, cara. Você precisa clicar nesses negocinhos aqui pra mudar os portais. Então, ó. Eu peguei uma aranha aqui. Não dá pra passar com a aranha, tá vendo? Então a gente clica, muda o portal pra ball. Agora a gente consegue passar, tá vendo? Então essa parte desde o começo seria assim. Nice. Essa parte é facinha, pô. Agora a gente vai pra uma das partes mais difíceis do level, que é a parte do Clássico 10. Rapaziada, essa parte é muito difícil, tá? Boa sorte pra quem foi tentar aí. E Clássico 10? Vocês conhecem o Clássico 10? Criador do escuro e faz umas decorações insanas. Então, se liga nessa transição. A gente vira o cubo do Clássico 10 e meio que a logo dele entra dentro do cubo. Olha que louco, velho. Rapaziada, eu sei que vocês vão tirar isso de contexto, tá? Vocês vão colocar palavras errôneas na minha boca por causa dessa frase aí. Mas fazer o quê, né? A sociedade, cara. A sociedade é complicado, mano. Mas enfim, essa parte aqui é absurdamente difícil comparado com o resto do level. Nos hertz que eu tô jogando é mais fácil, mas em 60 hertz deve ser péssimo. Deve ser impossível, cara. Enfim, só de enxergar as transições aí, você já consegue ver que é o Clássico 10. O estilo de decoração dele é muito único. Eu simplesmente adoro o jeito que ele usa move, cara. Olha isso. Simplesmente perfeito. Então a parte dele desde o começo seria assim. Nice, é isso. Daí agora a gente vai pra parte do Yellow. Que é também uma das mais difíceis da fase por causa dos timings absurdos que ela tem. E aqui você claramente percebe o fator memória da fase, né? Olha que loucura. O bagulho pisca, parece uma cidade de fundo, um sol maluco. Eu gostei bastante dessa parte aqui, mano, sinceramente. Pena que no LDM a gente tem que tirar bastante coisa porque ela é a que mais laga so far, assim, da fase. Então, sabendo dessas coisas malucas aí, a parte desde o começo é mais ou menos assim. E exatamente, você tem que passar por cima. Caso você passe por baixo, você morre. Porque se você não pegou ainda, isso daqui é uma referência a Broken Signal. Que é exatamente a música que eu usei. É usada em Broken Signal também. E bem nessa hora de Broken Signal tem essa exata decoração que é bem marcante até. Daí Yellow quis colocar uma referência e eu achei bem da hora. Deu uma diferenciada da hora pro clima aqui. Porque a gente pega um caminho diferente aqui e vai pra uma parte extremamente tensa. Essa parte aqui foi criada pelo Nazer e eu falei pra ele, cara, faz um bagulho que build tensão. Que faz o player ficar tenso na parte. Aí, essa decoração junto com a gameplay do Samuka, que ficou muito original. Eu adorei essa parte justamente por causa da gameplay. Tipo, a decoração e a gameplay se juntaram muito, assim, combinou demais. Então, ficou bem da hora. A gameplay é muito única porque você tem que pegar as chaves pra passar. Tipo, você não precisa necessariamente pegar as chaves, mas elas indicam aonde você deve ir. Porque como você pode ver, tipo, é bem confuso. Você não vai saber onde que é pra ir na primeira vez. Então, tipo, putz, onde que eu vou, rapaziada? Ai, eu vou aqui por baixo. Não é, você vai morrer na serra, cara. Ai, eu vou por baixo. Não, não é por baixo também. Você vai morrer na serra, cara. Então, o único caminho que te resta é ali em cima junto com a chave, entendeu? Então, essa parte desde o início ficou exatamente assim. Nice. Agora a indiscrim, nossa senhora. Até gaguejei, bicho. Indiscrim criada pelo FlapGD. Ficou linda, cara. Ficou lindo isso, velho. Daí tem esse loop infinito aqui, muito bonito. Daí tá escrito aqui, ó, host, eu e o meu cubo aqui do lado. Ficou incrível. Membro da collab, GD Patos, Calaran, Videsh, Classic 10, Yellow, Samuka, Nazer e FlapGD, como eu já disse. E, cara, essa é minha collab, basicamente. Então, agora vocês fiquem aí com a verificação da fase, que vai ser sem cliques, caso você queira ver os cliques, tá aí na descrição. E é isso, muito obrigado por assistir. Deixa o likezão aí, se inscreve. E se inscreve nos meus outros canais também. Muito obrigado e até mais. Então, depois da gravação desse vídeo, o level foi atualizado. Então, eu vou mostrar uma showcase aqui pra vocês. Eu também queria dar os agradecimentos especiais ao Videsh e o Classic 10, que ajudaram em coisas a mais no level. Enfim, é isso. Enfim, é isso. E aí 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 E aí